Súria, Súria, o que você está fazendo? O quê? Essa história que ninguém pode tocar em você, na sua barriga. Estou grávida, Douglas, você não escutou. O quê, Súria? Você sabe que você não está grávida. Eu estou. E você vai me ajudar? Eu? Baguã que ele é, Súria, o que você está aprontando? Ninguém acredita ainda, mas vão começar a acreditar quando minha barriga começar a crescer. Quando eu voltar do médico com você e você contar a todos eles como tudo está indo tão bem. Como o filho homem está crescendo forte e bonito aqui dentro de mim. Eu vou dizer isso na rir, Súria. Vai. Se não quiser que eu conte à minha sogra que você usou o sário dela na festa de chifre. Súria, eu não fiz isso. Fez. Quer ver a foto que eu tenho sua com o sário da minha sogra? Ai, Douglas, não se preocupe, ninguém vai saber. Fique. Que tal? Ariba, Bassúria. Ariba, guandia, sim. Está parecendo que você está de seis meses e tem que começar com uma menor. Ai! Deco, veja essa. Ai. Eu vou levar essa, então. Eu volto todo mês para fazer a troca. Tá bom. Adi. Não é maravilhoso. Ela faz para o cinema, Duga. Ah, meu bebê. E... Cara, Súria, você teve coragem. Não vou perder meu lugar na casa do meu sogro, não é do lugar. Ah, não é? E depois? E depois que não nascer nenhuma criança? Quem disse que não vai nascer? Deco. É uma criança bonita. Caripante. Tchaló, Tchaló precisa me trocar, minha mãe está chegando. Me dê o lugar, Tchaló. Nasceu. Nasceu. Mãe, meu filho nasceu. Pode. Ares, Sarip, nós estávamos no mercado e o neném avisou que ia chegar. Não quis esperar e nem deu tempo de voltar pra casa, Ares. Tchau, filho homem. Chegou. Você vai fazer de sua mamadinha uma maranha? Vai ter tudo o que quiser, tudo o que sonhar. Que criança de sorte. Sarip. Sua filha é linda. Filha? É uma menina? É uma menina. Não era o filho homem? Ares. 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 Eles sabem o que estão fazendo. Ares. 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 Medê. Medê. Eu quero ver o seu rosto. No claro. Você me enganou. Para, eu aguardei, senhora. O que eu posso fazer? Eu tive cinco filhos homens. Como eu podia imaginar que dessa vez nascia uma mulher? Ai, Bala. Calma, Súria. Pode ser pior sem seu marido descobrir. Você não entende, Duga. Eu estou perdida agora. Eu sou mãe de duas meninas. Duas meninas. Agora que eu volto a ser criada naquela casa, Duga, eu vou ser vichai para todo mundo. O Lorde Ganesha.